A Praça da República em Tomar recebeu neste domingo mais uma edição do Mercado da Época, uma iniciativa da Federação do Folclore Português, Conselho Técnico Regional do Alto Ribatejo. Dezenas de rumeiros vestiram a pele do antigamento e recriaram um evento que cativou a presença de número significativo de público. A ERTE esteve em reportagem e registou em vídeo alguns dos melhores momentos. Música 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 Música